E aí Bacana Gente o cara não toma dano velho, ele me deu dive e ficou por isso Entra no meu escudo burro do caralho Vai Fida, faz alguma coisa Fida, por favor, morreu de novo Ai achei bacana demais Adorei, ele tomando meu Q e meu R e sobrevivendo, gente, delícia